E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje eu tô aqui no Aceto Corsa, mais pra trocar uma ideia com vocês. Eu já fiz um vídeo desse há um tempo atrás, tá galera? Mas devido a galera nova que chegou aí no canal, graças a Deus o canal vem crescendo bastante. Graças a vocês aí que estão curtindo o meu trabalho. Agradecer mais uma vez a todo mundo. Aproveitar e mandar um abraço aqui, um salve pro Birazoy. Ele tá sempre nos comentários aí, eu tô pra mandar um salve pra ele. Tem um tempo já e acaba aqui na correria da gravação que eu não mando. Então Birazoy, vai pra você esse salve aí, beleza? Isso aí galera, vamos lá com o assunto que eu tô querendo tratar aqui. É setup de carro pra Drift. Isso aí é um tabu aqui na Aceto Corsa. A galera fala, ah me passa o setup, qual setup você usa, blá 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 blá. Vamos lá, vamos entrar pro carro aqui que eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Essa que BMW estão vendo, é aquela E30 do jogo, a versão Drift, né? Você escolher lá pegar E30, versão Drift. Vamos ver como que tá o setup dela aqui. Vamos lá, vamos entrar aqui. Vamos lá nas configurações. Relação de marcha, não tem como mexer. Pneu semi-sleak com a 31 de pressão, combustível 30 litros, eletrônica tá, aero tá aqui. Ou seja, tudo padrão, não mexi em nada. Diferencial, não tem nem computador diferencial. Toda padrão. Então, o que que eu faço quando eu vou jogar num carro Drift? O objetivo desse vídeo pra vocês aqui é mostrar que não preciso de mexer em praticamente nada pra fazer Drift. O que que eu faço aqui? Só isso, ó. Pneu, ou se eu uso Street, ou o Street 90S. Tanto faz, vai a seu gosto aí. Se você quiser andar um pouco mais rápido, se eu uso Street. Se você quiser andar mais lento, porém o carro vai patinar mais, se eu uso Street 90S. Vamos deixar aqui de Street, só pra vocês verem como é que é. Outra coisa que eu gosto de fazer, na verdade eu nem sei se tem tanta diferença, é vir aqui no combustível e baixar. Porque na minha concepção, o carro mais leve fica mais fácil. Então eu acredito que tirando um pouco de combustível ele fica mais leve, tá. Isso eu nem sei na prática se funciona no acento-costa não. Mas eu sempre faço isso abaixo o combustível também. Então vocês viram, né. Mexi somente no pneu. Combustível, vou até deixar. Vou até deixar aqui que vocês não falaram que alterou alguma coisa. Vamos voltar lá pra 30 litros. Vou não falar que mexeu em nada. Então, só pneu eu coloquei o Street, beleza. Margem não tem como mexer. Vamos lá então. Então eu vou ligar a câmera interna aqui. E vamos pro rolé. Vamos lá galera, ó. Essa BMW aqui, uma coisa que ela fica mais fácil pra andar depois de um tempo, é quando o pneu esquenta. Então, se o pneu estiver mais quente, você vai conseguir driftar mais nela. Eu vou mostrar pra vocês que não precisa de mexer em nada pra mandar uns drifts. É claro, se você quiser, né. Em caso de campeonato e tal, aí você vai ter que mexer um pouco mais. Olha como é que ela é. Como é que ela é boa. Não foi de mão, eu tô urrando pra mim, ó. Mas só no pé, ó. A terceira tá um pouco fraca, mas daqui a pouco ela vai aguentar. É a de terceira quando o pneu esquentar. Vou aproveitar aqui, deixa eu colocar a parte dos pedais. Ver se já dão uma acompanhada também de como que dá a aceleração. Deixa eu puxar mais pra cá. Pra ficar mais visível. Como eu tô jogando com o óculos aqui, fica meio estranho pra vocês aí. Eu acho que vai dar pra poder ver aqui, não dá? Deixa eu ver aqui pra ver. Eu acho que dá pra pegar um pouco aqui, né. Ó, acelerador, embreagem azulzinho, freio aqui. Feio de mão, não tá o peso de mão, tá bom? Vocês estão vendo pela câmera aqui? Vamos lá, vamos dar um rolê aqui. Daqui a pouco o pneu vai esquentar. Tá no frio de mão. Já deu no freio. Por enquanto o pneu tá quente. Estruzinha. No drift. Vamos ver se vai aguentar a terceira que vai. Tá fazendo de terceira. Tá pertinho do muro. Ah, esparou no muro. Vamos ver aqui de novo. Puxei o freio de mão. Não vai dar pra entrar sem freio de mão, tá? Se quiser ir sem freio de mão, tá pra ir sem freio de mão. O que eu falo muito de setup pra quem me pergunta é o seguinte. Setup, você vai usar mais aí se for um campeonato, se você quer fazer um enxergado seu aí e tal, você vai ter que preparar seu carro pra você andar com ele. Aí, de repente, o que você vai querer fazer com o camarada. Fora isso, ó. De boa, sem freio de mão aqui. Carro padrãozão. Então, galera, setup é meio que lenda. Eu, quando eu comecei a andar, eu não tava, eu não conseguia fazer drift de jeito nenhum, apanhava dos carros e tal. E aí, eu pensava, porra, não é possível. Os carros tão mexendo no setup. Mas, com o tempo fizendo, o que não é setup. É treino mesmo, né? Você pegar o tamanho do acelerador, o tamanho do freio, se o carro tiver mais angulado, você meter o carro no freio, ele vai te ajudar. Então, tudo é questão de treino. É o chute na embreagem. Cuidado pra não bater no muro. Tá, eu roubando. Tá vendo, galera? Não esquenta com esse negócio de ah, eu tenho que fazer um setup bom para poder conseguir fazer drift. Não é setup. É treino, é costume, é um exercíciozinho, você vai naquela... Peraí, aquele círculo que tem aqui. Essa física aqui é muito boa pra quem quer treinar. Ela tem aquele... Vamos achar aqui, um miolinho. Eu tô perdido. Por exemplo, eu tenho que eu não... Eu não brinco aqui na linha. Tem um miolinho aqui, ó. Se quiser treinar um zerinho, tá treinando um zerinho aqui em volta. Isso aqui ajuda bastante você a pegar contorno do acelerador do carro. Pra ficar fazendo drift aqui em volta da... Dos dois lados. Vamos pro outro lado agora. É bom você sempre treinar pros dois lados, porque... Você não bate ele drift só pra um lado. Aqui, você tem os dois lados. Então, aqui, ó. Fazendo uns zerinhos em volta dele. Tá pegando a mão de acelerador, mão de... Não fez a usar aqui, ó. Só acelerador de direção mesmo, tá vendo? Vou sair daqui. Vou sair daqui. Vamos fazer uma curva de longa. Pra vocês verem aqui. Como é que... Aí já vai entrar mais o uso do feio de mão. Eu vou entrar aqui. Com mais velocidade um pouco. Posso vir aqui, dar um chute na embreagem. Jogar ela pro canto. Aí aqui eu vou subir lá no feio de mão. Pra conseguir... Enxergar onde eu quero. Pontei a frente, pra embaixo. Terceira, tá morrendo um pouco, mas vai aguentar. Aqui também, ó. Chute embreagem. Deixa eu ir. Exagerei demais agora aqui. Exagerei demais. Dei no olho. E é isso aí, tá? É, treino. É pegar o controle do acelerador e do freio. Vamos lá um 3,6 aqui, ó. Esse já tá mais filmado, ó. Errado, mas vamos lá. Tá bonito não, mas acertou. Então, galera. Espece esse setup. Mete um pneuzinho street ou um S90 aí. Vai pra pista, vai treinar. Aprende trabalhar com a transferência de peso do carro, ó. Se o carro tá um pouco mais fraco, tem que trabalhar com isso. Você joga ele pra um lado, pro outro. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo, ó. Vou jogar ele pra lá. Chuta a embreagem. Joga pro outro lado. Seguindo até embaixo. Terceirinha. Tá começando a esquentar mais o pneu. Já aguenta. Ó, quer entrar lá. Chuta a embreagem. Joga ela pro canto. Deixa eu ver que não vai chegar. Freio de mão. Pra ela angular mais. Ó. A gente tá angulado aqui, ó. Volta uma segundinha. De boa, de boa, de boa. Não tem, não tem dificuldade, galera. É treino, é costume com o volante. Olha lá. O pé. Se você travar o pé, ela vai pro rodar, você doze um pouco o pé, joga o volante. E vai sentindo o carro. É feeling. Drift é feeling. Meu... Se você ver os meus primeiros vídeos, um dia eu vou fazer um remaker aqui. Eu vou colocar o meu primeiro vídeo jogando a Cito Costa, tentando fazer drift, galera. Vocês não acreditam que merda que era. Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer uma curva direito. Se quis sair emendar. Quem era eu pra pensar em emendar uma feeling de drift. E hoje eu já consigo dominar mais o carro. Então, é treino. Não fica esquentando a cabeça com o setup, não. A gente já tem os carros aí originais do jogo que já oferecem o setup padrão massa pra drift. Beleza, galera? Tapa de carro. E focar em treino. E pegar o filme de acelerador, de volante, freio, freio de mão. Vai se dar bem, beleza, galera? Então, vou ficando com esse vídeo rapidinho. Até mais. Valeu. E fui. Tento de lado. Tento de lado.